E aí galera tudo bem hoje vamos fazer mais um vídeo do CU25T é pessoal vamos continuar os nossos treinamentos como nós estamos revivendo essa aeronave vamos considerar esses vídeos como treinamento vamos ver o armamento que vamos usar hoje deixa eu ver aqui kkk essa bomba aqui senhores é uma bomba guiada por tv e só pode ser usada durante o dia ela tem só de explosivo 195 kg de TNT o peso total da bomba é de 560 gramas ela tem mais ou menos 3 metros e é lógico de fabricação russa é uma bomba simples por isso vamos usarmos só duas ela hoje por isso vamos ver o nosso teatro de operações é isso aqui vai ser a nossa área de treinamento nas coordenadas DL 42 é uma área fora da área civil uma área bem grande por isso vamos usar todos os treinamentos se possível aqui e uma área perto da nossa base que é Clássimo Odar mais ou menos 60 quilômetros de lá por isso todos os nossos vídeos a partir desse que são apenas treinamento de armamento vamos usar essa área aqui espero que gostem valeu E aí galera tudo bem como vocês podem ter visto na introdução hoje vamos usar a bomba KB500KR por isso vamos ver o que é que é possível fazer com ela lembre-se bem pessoal isso é uma missão de treinamento que eu também tô reaprendendo por isso bora lá subindo elas ali fora duas bomba bora lá essa bomba quinhentos e poucos quilos mais de mil quilos né vamos puxar o nariz com trezentos também temos combustível para ir e voltar bora lá bora lá subindo treino de pouso flap flap de novo e piloto automático e piloto automático é pessoal quem tem que trabalhar aqui a máquina nós só gerenciamos a aeronave o nome é esse gerenciamento de de batalha eita mundo moderno vamos tirar essa luz aqui de navegação pronto desligada bom pessoal aguarda um instantinho que já já nós chegamos no nosso ponto de lançamento de armamento mas acompanha aí estamos indo para o waypoint 1 o lançamento da bomba será no waypoint 2 mais ou menos 60 quilômetros da nossa base de classe no dar mais ou menos 60 quilômetros da nossa base de classe no dar virou to automático a mão na roda em vai ser rapidinho pessoal acompanha aí vai reduzir um pouquinho aqui né se não é que começa querer se desmoltar dois mil metros é está um pouco a nossa direita ali a nossa área de treinamento viu MPU é e ponte só que MPU está em russo viu pessoal não esquece não olha só e essas medidas aqui é dois mil não é dois mil pés não é dois mil metros para lá vai virar para a nossa direita olha lá começou a tremer eu acelerei porque ele vai virar olha lá ele vai ter que subir um pouco para 4572 subindo beleza beleza ele está alinhando ele está alinhando 30 quilômetros para o nosso ponto ponto em ponto 2 eu vou fazer o seguinte pessoal como esse sensor aqui é por televisão quando tiver mais ou menos uns 20 uns 20 quilômetros nós vamos ligar o sensor eu acho que vai ficar mais fácil da gente localizar nossos ovos no chão ele fica abaixo do nariz ali ó 24 bora lá 7 liga armamento ar terra né 23 quilômetros 22 o zero liga o como é que é o nome? esquival vamos ver aqui 20 quilômetros exato lá em cima do alvo foi fácil hein? vamos pegar esse cara aqui da esquerda primeiro beleza 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 em cima parece uma planta industrial né vamos desligar o piloto automático vamos desligar o piloto alt 6 beleza beleza vamos ver se ele trava ali o laser tá ligado vou ver se ele trava kc tá travado no chão mas não no alvo vai filho trava? travou ainda não bom travando ou não a bomba vai descer senhor aí travou olha lá ac 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 tá travado ok podemos liberar a bomba a qualquer momento ao que você quiser então lá vai descendo desceu uma a bomba tá descendo ah esqueci de avisar pessoal tem um infante lá no chão que vai servir de olheiro pra nós ele vai dizer se a bomba foi bingo ou seja se acertou no alvo para o menos o sensor tá bem travado não tá? para lá olha ele aqui vamos ver a bomba aí a bomba tá descendo vai ser moleza vamos ficar com essa visão aqui que é melhor vamos ficar com essa visão aqui que é melhor vamos ver a bomba descendo vai ser moleza hum 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 aguardar né vamos ver se vai ser bingo A bomba está chegando Ah, ela lá caindo, ó Nossa Beleza, alvo destruído Agora vamos para o próximo Ok Não desliga o piloto automático não Só deixa eu ver o negócio aqui Ok, estamos a 16 km do nosso alvo Vamos esperar mais ou menos Vamos avançar mais ou menos 50 km Aí nós dá a volta Porque precisa de tempo para travar na bomba 18, 20 km Uma já desceu Volta outra Você consegue travar com a distância de 20? Não Eu acho que não O sensor aquela hora ficou com 20 Vamos voltar com 30 km Eu acho que dá para travar com 30 24, e aí vai 25, vai para 26 Quando ele der 30 km O waypoint 2 nós volta Acho que dá para travar no segundo alvo Paciência, meus amigos Missão de treinamento real é assim Tem que esperar Ok Vamos voltar Vamos aumentar a potência para não perder sustentação Olha lá a fumacinha lá atrás Vai ser moleza Eu acho que essa área de treinamento é boa Porque essa área aqui é tudo vazia As vezes você tem de ejetar algum armamento As vezes você tem de ejetar da gabine 7 Alt 6 Alt 6 Ele vai navegar direto para o ponto de interesse do armamento No caso aqui é o nosso sensor O nosso sensor aqui Ok, travado Não está travado ainda Vamos chegar mais perto Vamos ligar o laser para ver se trava Trava comigo Trava Amigão Se não travava tem que ser no manual Aí, travou Olha lá AC está travado Vamos lançar a bomba Lançar, 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 lançar Descendo Foi É isso aí É isso aí pessoal Palma descendo Travadinho AC travado Já 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 a câmera desconecta Para você ver Acho que vai dar para fazer uns vídeos desse cara Aí, desconectou Vamos ver a bomba Bomba descendo Opa Cama errada Olha o nosso outro alvo lá pegando fogo Essa bomba é boa A pena que só carrega duas Um destruído O outro A bomba está chegando Espera aí Não atrapalha a cena aqui não Bomba descendo Bomba descendo O que é dela Ela lá Ó Bom pessoal Podia deixar esse Nosso soldado Desculpa Ele poderia falar Bingo Acertou o alvo Só que mais perto que isso aqui Ele vai levar chumbo Se bem que eu acho que nos vídeos anteriores Nessa distância Não dava para escutar o estrondo Da explosão Essas atualizações 1.5 Dessas coisas Bora lá Bom pessoal Por vídeo não ficar longo A missão vai terminar por aqui Porque Postar vídeo com mais de 20 minutos No Youtube Hoje é canseira Espero que tenham sido destruído Qualquer coisa Foi Muito obrigado pessoal O que é que É um Vamos assistir O que é um Que é um Que é um Que é kidding